Como o lance do carisma é um negócio impressionante, né? Olha só, o UFC 266 desse sábado traz duas disputas por cinturões. Na principal, um Alexander Volkanovski, que não tem grife, mas tem resultado e pode acabar virando o maior peso-penas de todos os tempos. Ou um cara que é 22-1 no MMA, com vitórias sobre José Aldo, Chad Mendes e duas sobre o Max Holloway e tem apenas 32 anos, não tem potencial pra isso. Antes disso, entra em campo a terceira maior lutadora que o esporte já viu e possivelmente a mais dominante do mundo atualmente. Ou alguém acha que Lauren Murphy e companhia tem qualquer chance de destronar a rainha Valentina Tchavichão. Ainda assim, com tudo isso dito, lá nos Estados Unidos, o país que financia o grosso das operações do UFC, só se fala em outra coisa. Senhoras e senhores, acreditem, esse sábado tá sendo tratado pela própria empresa como o show do Nick Dias. E não te culpo se você não o conhecer, porque se trata de um rapaz que não pisa no octógono há 6 anos e meio e não vence há uma década. Vou repetir aqui a informação pra pensarem a respeito. Se você passou a acompanhar o MMA a partir de novembro de 2011, você nunca viu o irmão mais velho do Nate tendo o braço levantado. Acontece que o cara ainda é uma daquelas figuras polarizantes, exóticas e principalmente originais. Mistura discursos absolutamente desconexos com o estilo de bad boy da periferia, da quebrada. Não dá pra ser replicado, é ele. Pra quem nunca viu uma coletiva de imprensa do Nick, aviso, é ainda mais magnético do que o irmão. E exatamente no momento em que o UFC perde grandes estrelas, outras estão em litígio com a empresa por causa de pagamento, ele reaparece. A grande questão pra mim, então, não é se o Nick Dias consegue cativar o público novamente. Tenho certeza que ele consegue. A grande questão passa a ser se com 38 anos e tanto tempo de inatividade e sem treinar durante a maior parte desse tempo, ele consegue se apresentar de forma minimamente decente. O adversário da ocasião dá pra dizer que é ideal, os matchmakers acertaram. É o Robbie Lawler, ex-campeão do mundo, tá ativo também, mas 39 anos e vindo de 4 derrotas consecutivas. Dá pra dizer ali que é elas por elas, tá compatível. A novidade é que o Cheo Sonnen, que é próximo dos irmãos, divulgou hoje que se performar bem no sábado, vencer e convencer, Nick Dias já tem um alvo bem claro, Habib Nurmagomedov. Detalhe, o Sonnen foi além e disse que a ideia não surgiu do nada. Provavelmente foi dito ao Nick que essa luta é uma possibilidade. Quero lembrar bem a vocês que o Nick, com o microfone na mão, promoveu um dos melhores desafios da história do MMA. Abre aspas. Eu não acho que o Georges está machucado. Acho que ele está com medo. Cadê você, Georges? Cadê você, filho da p***? Essa chamada eletrificou tanto o público que o Nick Dias conseguiu o tiroshot contra o Georges St-Pierre, mesmo tendo perdido pro Carlos Condit na sequência. Aliás, só de passagem, ninguém se lembra da loucura que foi a luta dele contra o Anderson Silva. O cara subiu de categoria, perdeu praticamente todos os rounds, e ainda assim deixou o público em êxtase com um verdadeiro show de loucura. Então, se nos bastidores já houver alguma inclinação do Habib voltar, né, já existir esse papo que a gente ainda não está sabendo ser contra outra lenda, vinda de vitória, ainda mais com 77 quilos, né, dispensando o corte de peso, talvez de The Match. Agora, ainda que não atue bem, ou até se o Habib não morder a isca, né, e vir a público e reforçar que está aposentado, se o Nick apenas vencer o Loller, e nem precisa repetir o nocaute fulminante de 2004, tá? Se vencer por um fio de cabelo, vocês podem ter certeza absoluta que o Nick vai furar toda e absolutamente qualquer fila. Jorge Masvidal já adiantou que a luta dos seus sonhos, e até por isso não fechou nada, esperando o UFC 266. Ali Abdelaciz, empresário do Camaru Usman, também já disse que o Tyroshot é do Nick, caso o Usman bata o Kubikov então pela segunda vez, afinal, o seu cliente quer faturar. E principalmente, duvido muito que o UFC iria se opor a qualquer uma dessas opções. Até porque, vamos combinar, essa vai ser a segunda luta de 5 rounds da história do evento, que não é a principal ou a co-principal. E o Dana White dobrou, mudou as próprias regras exatamente pra comportar os triatletas Nick e Nate. Então, meus amigos, assistam ao UFC 266 desse sábado, tendo em mente a possibilidade do Nick vencer e tentar tirar o Habib da aposentadoria. Se todas as estrelas vão se alinhar, claro, não sei. Até porque nem dá pra descartar a possibilidade desse cara mudar de ideia e passar mais 10 anos sem dar notícias. E como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa história do Nick Dias mirar no Habib, que é um papo de que o Habib pode aceitar muita loucura, muita viagem da cabeça do Tio Soni ou faz algum sentido material. Dá pra ver isso acontecendo. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Amanhã tem vídeo exclusivo pros membros do canal feito por Lucas Carrano lá em Divinópolis. E quem é membro do canal também concorre a cinco camisas do sexto round nesse mês. E participa da live exclusiva pros membros na semana que vem. Se você quiser virar membro do canal pra principalmente nos ajudar a crescer, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, beleza? Não percam também a minha resenha de ontem. Falei sobre Alex Poatan Pereira e a inevitabilidade do confronto com Israel Adesanya. Não dá pra matar essa narrativa. E explico o porquê aqui. Só clicar no link do lado. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.